Oi, amores! Hoje nós vamos para a nossa aula de Natura e Sociedade. Tia tem alguma coisa diferente aí, eu ainda não descobri o que é. Mas vocês vão descobrir com o tempo da nossa aula. Será o que é? Acho que todo mundo já sabe, eu que sou boa e fico pensando nisso. Hoje nós vamos fazer um link com a história que a tia Gracilene contou lá na nossa aula de produção textual. Sobre essa moça, o que é essa moça? É a Caixinhos Dourados. E ela fez o que? Ela entrou onde? Na Casa dos Ussos. E falando em casa, nós vamos lembrar do que? De Natura e Sociedade, do nosso tipo de moradia. Não é verdade? O nosso tipo de moradia tem sido aí. que a gente, que a Caixinhos Dourados, ela entrou na casa dele. Será que é legal entrar na casa dos outros sem pedir permissão? Chegar assim, entrar, entrei, vou entrar assim aqui. Não, não é legal não. E a Caixinhos Dourados fez isso. Mas ela fez porque estava com fome, com sono, tia. Mas não pode, a gente tem que sempre pedir permissão. Não é verdade? Porque a moradia é onde a gente se sente acolhido. É onde a gente fica, é onde a gente quer estar sempre. Tá bom? As moradias em diferentes regiões. Lembra que a Tia Paula falou que a Casa de Palafita, que é essa casinha aqui, ó. Que ela só fica dentro da água. Geralmente você não vai encontrar aqui em Teresina essas casinhas. Por que que você não vai encontrar aqui em Teresina? Porque Teresina tem rios, mas as pessoas não costumam morar na beira deles. Precisando estar em Casas de Palafita, que ficam sobre o rio. Não é verdade? E aí elas são geralmente oriundas do rio Amazonas, lá no estado do Amazonas, no Pará, no Acre. Tá? A gente geralmente encontra essas casas lá naquela região norte, na região norte do Brasil. Tá certo? Então por isso que tem tipos de moradia em regiões diferentes. Ok? Tem os prédios. Tia, mas aqui em Teresina também tem prédio. Mas em São Paulo tem um milhão de vezes mais de prédio do que em Teresina. Porque como lá é uma cidade muito populosa, não tinha mais como as pessoas morarem assim para os lados, em casas. Aconteceu o que? Que elas começaram a morar em prédios. Então lá é fabricado muitos prédios. Lá é feito, a construção civil trabalha com muitos prédios. Existem cidades que tem muitos prédios e existem cidades que nem tem prédios. Tia, eu não conheço nenhuma cidade dessa que não tem prédio não. Geralmente é no interior. Interiores pequenos, que as cidades são pequenas, não tem tantos prédios. Varia muito de região para região. Tá certo? Aqui em Teresina tem sim prédios. Vamos para a próxima. É o que? Casa de alvenaria. Casa de quê? De madeira. Geralmente as casas de madeira são nas fazendas. Que ficam um pouquinho mais quentes essas casas aqui de madeira. Aqui em Teresina é muito difícil ter casa só de madeira. Pode ter que ter uma ou duas, se a gente procurar por aí. Mas é de região de campo essas casas de madeira. Tá certo? Vai da região para região. Isso aqui é o quê? São os morros, as vilas, as favelas. Depende da região que você tiver. Aqui em Teresina não é chamado de favela, não. É chamado de vila. É chamado de agrupamento. Lá perto da minha casa tem acampamento. Vai muito da região que a pessoa está. No Rio de Janeiro é chamado de favela. Essas casas que são perto uma da outra e elas são fabricadas, elas são construídas, fabricadas não. Elas são construídas em cima de morros. Em cima dos morros. Elas ficam assim. Um em cima da outra é chamado de favela, de comunidade. Tudo depende da região que nós estamos, tá bom? Elas são construídas assim, tá certo? E aí tem o quê? Os iglus. Vocês nunca na vida vão ver o iglu no Brasil. Por quê, tia? A gente fica no Brasil, no neva. Se no Brasil não neva, não tem como construir o iglu. Tia, mas lá no Rio Grande do Sul eu já fui. É muito frio e às vezes até neva lá. Lá tem geada. Nem é neve, gente. É geada. Então, lá você nunca vai construir o iglu. Porque pra construir o iglu, você precisa de quê? Você precisa de muito gelo, de muita neve. Porque além de construir, além de fazer a construção de um iglu, precisa de quê? Pra manter o iglu um ambiente frio, um ambiente gelado, tá? Então, aqui foram as nossas casinhas de... Dependendo da região que nós estávamos. Lá onde nós estávamos, tá? No seu livrinho, tem aí pra lembrar. Tem a casa de palafita, que nós vimos. Tem a casa de palapique, que nós vimos. Tem a casa de tijolo, que a gente mora. Que a tia Paula não falou pra vocês, da casa de tijolos. As casas de tijolos é geralmente onde a gente mora. Não é verdade? Porque a gente sempre... Aqui em Teresina, se a gente for procurar quase todas, acho que 90%, 98% das casas são feitas de tijolo. Tem a oca, que é dos índios. Que os índios moram nas ocas. Nas suas tribos, tá bom? E tem vários outros tipos de moradia que a gente estudou durante todo esse mês. No livrinho de vocês tem isso aí. Todas as pessoas precisam de uma moradia. Que a tia Paula falou que está onde? Na Constituição Federal de 1988. Isso aí vocês vão aprender, se vocês contem. Que ofereça conforto, segurança e que sejam mais próximos de lugares que seus moradores possam se divertir. Aqui também a gente tem que ter diversão. A gente falou sobre isso aí também. Sobre os direitos que nós temos, tá bom? Neste capítulo você estudou os diferentes tipos de moradia e de que materiais eles são feitos. Moradia feitas pensando no meio ambiente e no futuro. E o direito das pessoas terem uma moradia onde possam viver bem. Não adianta ter uma casa e não ter estrutura pra casa. Não adianta ter a casa e chover, todas as vezes que chover, molhar tudo que a gente tem lá. Então tem que ter qualidade de vida também, tá bom? Essas casas que nós vimos, que estão pensando no futuro. É aquela casa que a tia Paula deu aula. Que tem energia solar, que reaproveita a água da chuva, lembram? Pois então. Nesse capítulo nós estudamos tudo isso, tá certo? Agora eu vou colocar uma coisa aqui pra vocês, que vocês vão amar e vocês vão levantar e dançar aí. Deixa a tia Paula pegar o celular, porque tá no celular. E eu vou soltar. Ó! Olha pro céu, meu amor E como ele está lindo Olha pra aquele grande cor Que Deus é mais lindo Olha pro céu, meu amor Olha pro céu, meu amor Olha pro céu, meu amor E como ele está lindo Olha pra aquele balão de cor No céu O céu é mais lindo Foi numa noite igual a esta Que tudo mexe no coração O céu estava a ser festa Porque era noite de São João Havia barulho de cor Ainda sol Olha pro céu, meu amor E como ele está no dia Olha pro céu, meu amor Participação especial da Tia Graça Lene Tia, mas tu gosta de pagar, amigo Deus me livre Então, gente, a gente tá na época da festa junina A melhor festa que tem E agora, tia, a gente não vai dançar? Vamos sim Ó, a Tia Paula dançou aqui com a Tia Graça Lene Não foi legal? A gente pode celebrar tudo em casa Tia Paula tá ficando bem a mesma, cansei Então, na festa junina a gente tem o quê? Na festa junina nós temos animação Comidas típicas, dança, religiosidade e brincadeira Tia essa animação, essa aqui, ó Que a gente tá dançando Olha pro céu, meu amor Comidas típicas Quais são as comidas típicas de... Ai, da festa junina Creme de galinha Marisabel Murmuzá Ou mingau de milho Milho Pamonha Pipoca Ai, gente, eu não acredito que eu não vou comer isso, não Essas são as comidas típicas Da festa junina que sempre vende Aqui em Teresina vende também muito arrumadinho, lembra? Paçoca de carne de sol Gente do céu, muito gostoso Essas são comidas típicas que a gente come muito na festa junina Dança porque sempre tem a festa junina na escola Eu não acredito que a gente não vai dançar esse ano Mas acontece, faz parte Tem as danças que a gente sempre faz Tem dança dependendo da região Tá? Tem a dança de Pernambuco Que é o quê? O frevo Tem a dança do Maranhão Que é o quê? O boi bombá Tem a dança do coco Ano passado a turma da Tia Paula Dançou o coco Que é o coco da Bahia E olha o co-peneiro E olha o co-peneiro E por aí vai Religiosidade quando a gente fala Porque tem os santos juninos Santo Antônio São Pedro E o outro qual é? São São João Tá certo? São os três santos juninos Que a gente estudaria se estivesse em sala de aula Tá bom? E tem brincadeiras Tia tem brincadeira que é só da festa junina Tem sim Tem tiro ao alvo Tem a da maçã Quem lembra da brincadeira da maçã? Brincadeira da maçã fica a maçã aqui pendurada E a gente tem que morder sem pegar com a mão Tá certo? Tem várias coisas boas na festa junina Valorização do homem do campo Olha a festa junina Ela é oriunda de Portugal Mas aqui no Brasil Ela tem muita ênfase no campo Por quê? Porque as pessoas acendem fogueiras Colocam bandeirolas Lembra que a gente coloca bandeirola aqui? Isso tudo foi trazido de onde? Trazido lá do campo E o que aconteceu? Lembra a paçoca que você come? Ela é pisada no pilão mesmo Quando você come a paçoca de carne de sol E isso tudo veio do homem do campo É muito interessante A festa junina não é só uma festa Ela tem uma cultura enorme pela frente Tá certo? E valoriza todo o trabalho O milho ele é trazido do campo Tudo que o homem do campo trabalha Os símbolos juninos são o quê? As bandeirolas Que é muito legal de fazer Os balões Balões de São João Mas sem queimadas Tá certo? Porque não pode fazer aquele balão com fogo não Porque ele pode cair em algum campo E aí fazer um incêndio Provocar um incêndio Tá certo? Tem a fogueira Tem o milho Tem as danças Ai gente é tão bom Esses são os símbolos juninos Geralmente é tudo decorado com isso Aquela fogueira A tia na minha escola nunca teve uma fogueira de verdade Mas não é legal com criança lá Mas tem uma fogueirinha caracterizada Tá certo? Caracterizando a fogueira de verdade Tem o chapéu de palha A maçã do amor Tem a sanfona do Luiz Gonzaga Cactus Tem as barraquinhas que vendem comida gostosa Tenho certeza Ai gente, cuscuz Esqueci de falar do cuscuz baiano Do beijo baiano Ai, tô com fome Todo mundo gostoso que vende aí Nessas barraquinhas Tá certo? Todo mundo dança Se diverte Brinca Compra roupa nova Pra dançar Festa junina É tudo muito bom Tudo muito maravilhoso Mas a gente não vai deixar de viver isso não Sabia? A gente vai fazer tudo direitinho Vamos falar sempre das festas juninas Que é sempre maravilhoso Se caracterizar e brincar A festa junina Vocês vão fazer uma ótima diversão Vocês vão desenhar aí no caderno de desenho de vocês A festa junina que vocês queriam que tivesse Tá certo? No caderninho de vocês Vocês vão escrever Aliás, vocês vão desenhar a festa junina Junina Tá certo? Boa diversão e até a próxima aula